Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar da Jade e do PA que infelizmente está aí no paredão Jade desabafa um pouco a frita com o paredão de hoje, não é pra menos pessoal PA está aí no paredão e Jade não sabe como está a situação aqui fora com o PA e os demais que estão no paredão hoje ela diz assim, aqui é uma loucura, uma montanha russa, estou muito bem e um pouco a frita com o paredão de hoje por causa do PA é pessoal, Jade no fundo está com medo, eu estou curiosa pra ver qual vai ser a reação da Jade quando o PA ficar aí no BBB22 se ela vai ficar muito feliz, como o casal vai ficar né, porque o PA está correndo esse risco agora né com esse primeiro paredão aí do PA, esperamos aí quem torce por casal, que o PA não vai mais preparar o paredão e quem fica sossegado só curtindo na casa e você, está torcendo pro PA, mas está votando também pra quem não saia do BBB22 deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo